Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piu da gente Que doer ele pra conversa, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no pau Vinha aqui na favela pra sentar no pau E aí, meu jovem? É, demorei, mas cheguei Oh, carequinha linda, o que você passou na careca aí? Tá brilhando Ai, que tremizinho lindo Tremizinho já transpare Caraca, mano, tá brilhando, viu, mano Na boa, eu se eu fosse mulher, eu queria passar a mão nessa careca aí Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, é o quê? Isso é porque tá uma sombra, imagina pegando a raiva de luz aqui É, mano, dá pra confundir esse negócio aí, viu, irmão Mas e aí? Você vai querer topar aí? Vamos aí, vamos aí, vamos trabalhar, ué A gente veio aqui pra poder sujar a mão Bora lá Pega aí, geral, a roupa Aí, segura aí que eu vou fazer a festinha Caraca, véi Aí, ó, já tirei a festa aí, é só procurar Aí você procura Aí vai procurar Entrar na festa Aí sim, gostei Aí, vou iniciar aqui Já iniciei, vou pedir o nosso caminhão Aí, agora é que tá na nossa hora Quem é que vai pilotar? Vamos trabalhar Vai, vocês que mandam Por mim? Ah, eu vou então Vai aí, vocês dois atrás Bora aí, bora aí, vambora Uhul Segura isso aí, bora Calma, calma Calma que hoje é sábado Calma que hoje é sábado Vamos lá, rapaziada Servidor a grande de São Paulo, né, mano Nós estamos aqui fazendo um serviço de lixeiro, tá ligado? Estava ocioso ali, ó Nossa senhora, tirei o cinto Nossa senhora Tá carregando porco aqui atrás não, viu A gente acabou de pegar o depósito, filho Se tiver porco aí, não é nosso não Rapaziada, o cara tá quebrando as placas aí Porque acha que ele tá com raiva da prefeitura, mano Tá trabalhando sábado, só pode Ó Pelo menos uma vez na vida a gente dá certo e para, né Gostei de ver, viu Depois de tanta placa que já foi É, eu falei pro meu companheiro aqui Você deve estar lá trabalhando no final de semana Tá puto com a prefeitura aí, né Bora aí, tio Gessado, bora Acelera, rapaz Porra, mano Senão não abre mais não, mano Na moral, eu tô quase dando toque nesse cara aqui Pra ver se ele... Bora, tiozinho Bora, tem até um lixo pra pegar ali, mano Nossa, ele vai quebrar o carro agora Fica vendo Ah, pô, tá ajudando mais Bora, final que a gente terminar o serviço aqui A cerveja é pra minha conta, hein Pode deixar Olha pro lado bom Dá certa, diminui a pena, não dá? Diminui, diminui Ah, então tô de boa Aí, ó Já vai arroar o dois aí Bora, passar Vamos coletar o lixo aqui, ó Ah, moleque Mano, olha isso Que chave, mano Tá aberto aí pros senhores Não, não, não Calma A gente jogou na esquerda Eu fiz errado aqui, mano Ah, ele tá jogando fora Vamos ver aqui Acho que tem que mirar, hein Vamos, amigos O colega É pra você jogar o lixo Não é pra você entrar lá dentro Não é pra você entrar dentro do caminhão, não, colega É só pra você jogar o lixo Os caras estão se empolgando aí, porra Eu acho que borrou aqui, né Ih, rapaz Porra, ele não borrou, não, na real Como é que você fez isso, killer? Ué Eu tô tentando que você chegou É, ele tá achando que ele só gosta do dono do caminhão, viu Pô, eu tô me preocupando aqui já, viu Me dá isso daqui, viu Ah, tá, tô me preocupando aqui Ah, acho Não tá dando pra colocar no caminhão, não Ah, vamos deixar o motorista, pra quê? É, é o motorista Só eu vou trabalhar agora? Ué, eu vou pagar a serva no final do trampo, ué Nada mais justo Eu não tenho culpa se o seu caminhão só gosta de tu, ué Se o caminhão só gosta de tu, porra Aí, ó, tô falando É, ele só conversa com o dono, mano Mas cadê as outras sacolas aí que você sumiu também, pô Tinha um monte aqui, já sumiu tudo Já foi tudo lá pra dentro da caçamba, aí Já É, é, é Só que é o dono do caminhão O braço tá doendo aí, pô Não tá conseguindo, não Vai, vai Para de falar Vambora, vai Vai lá, alguém pro lado aí Vou saltar esses dois agora Como é que dirige essa porra? Bora lá Agora eu sei porque você me entregou a direção Só porque o caminhão tá na reserva, né, vagabundo? Já abastece Ah, vai sair do teu bolso, né? Não tá sabendo dar certo ou não, porra Tá colocando certo aparelho, esquecendo que é reto Calma aí que eu tô tirando meu cinto aqui, porra Não é pra subir com o caminhão na calçada não Onde você vai com o caminhão? Ah, ele tá querendo estourar toda a calçada, é isso? Não, mas não acredito que até agora você só pegou um saco de lixo até agora Tá de tiração, né, mano? Eu tava conversando com o guarda ali Aí, ó Trabalha Agora você não pode reclamar, mano Trabalhar, vamos É, eu tô com um, eu acho que eu tô com um Lair no braço, só pode O cara roubou a sacola aí na cara de pau Não, é, eu tô com um carro? obstruindo o nosso trabalho aqui, eu só obri na calçada. Bora! Pra pegar o lixo, não é pra olhar o que tem dentro não. Eu queria saber qual que é a graça que ele vê, sabe? Não consigo entender, sabe? Ah, mas... Deixa o cabelo. Deixa eu abrir. Ah, não, pera. Abreu. Quer que eu te ajude aí a levantar o lixo? Nossa, tava pesado esse, viu? Bora, 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 bora. Pode ir, pode ir. Nossa, quase que eu não vi esse carro aí, velho, ia levar junto. Ô, Diozinho, vá esquecer o lado aqui. Você vai ficar atirando fora de mim carregando lixo, pô? Eu vou deixar o mais pesado pra você, tá? Será que o sonho do cara é ser lixeiro no futuro? Aí tu fica mandando mais dessa daí e deixa o cara sem motivação, pô. Faz comigo não, cara. O que você acha que o Brasil tá assim? Ô, fala ali, você vem cá. Amanhã, domingo, você vai votar em quem? Fala pra mim aí. Dezessem. Ah, dá de pô, essa louca. É o quê, maluco? Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Tira esse lixo do caminhão, põe tudo pra fora essa porra. Pode jogar esse lixo pra fora. Você vai votar em quem? É treze. Puta, que pariu. Ah, porque tu acha que eu tô aqui no trabalho de lixeiro? Tu acha que eu tenho raciocínio lógico pra casa? Vai, vai, dirige que é melhor, vai. Ai, tá na hora de contratar mais um, hein, pra agilizar o serviço. E os dois aí tão muito devagarzinho. Tá bom, aham. Você vai ver daqui a pouco devagar, pera aí. Bora, desce daí. O cara ainda fica roubando sacola um do outro, pô. Os caras de pau, ao invés de trabalhar juntos, ficam roubando outro. Esse bicho tá folgado, viu, mano? O cheiro tá bom aí atrás. Vai, demônio. Acelera essa porra. Deixa eu te falar. Você não ouviu falar de um taxista aqui na cidade, não? Que tem um Opala? É, não, senhor. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Rapaz, a gente precisava muito achar a casa dele. Fiquei sabendo que lá tem uns lixo bons pra não pegar reciclável, viu? Dentro do porta-mala. Eu fiquei sabendo que o porta-mala ali tá cheio de lixo reciclável. Ele falou que não ia poder passar na casa dele e pegar. Primeiro você pega esse... Se você souber onde que esse cara mora, não vai dividir esse lixo pra nós três, hein? Não faço ideia, rapaz. É isso aí mesmo, grandão. Pode pegar. Laita, fica... Agora é seu. Fica apressando ainda, ó. Tá com certeza. Não acredito que você tá buzinha, não. Você tá apressando? Nós é isso mesmo? Tá formado. O grandão é todo seu. Eu dormi aqui no volante. Meus parceiros, deixa o mais pesado que eu mesmo. Muito vagabundo, né, mano? Estava pesado, viu? Vambora. É, o caminho é aquele, uma balançada aqui que eu fiquei até perfeito. Poxa, eu baixei no lado. Não, não. É só se senta como um salão. Eu nem vi essa placa. Tá difícil aí, viu, mano? Acho que já é a décima placa que você arranca. Pelo menos eu respeitei, pô. Mandou parar pra parar, né? E o tiozinho aí? Ele vai tirar forte. E aí, tiozinho? Pega descendo aí, mano, folgadinho. Ah, podia pedir uma ajuda aí pra ele, né? E aí? Você lembrou onde que é a casa do... Lembrou onde que é a casa do Taxis pra nós lá no porta-mola do Opala pegar o reciclável? Não, pô. Eu não faço ideia. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Pera aí. Ih, rapaz. Eu tô morrendo. Esse aí tá passando fome, hein? Ah, eu tava vendo aí a gente culpa dele só pra não trabalhar, né? Ah, não. Eu me deu um... Só porque é o pesado. Deixou os pesados só pra mim. Me deu uma dor no Stongo aqui e foi mal aí. Meu parceria é rápido, ó. Fala demais, pô. Agora você Rapaz, lixo na caba desse bairro aqui Bairro dos burguês, né? Vai lá na favela pra você ver se tem lixo Ah, se você abrir uma sacola dessa daí Eu acho um dos Station 4 Longe de mim abrir uma sacola dessa, né? Porque é vazão aí, ficar mexendo a lixo dos outros, mas... Por que não? Esse aqui tá muito pesado Oh, meu companheiro tá de tiração comigo aqui Ele tá deixando os maiores tudo pra mim pegar, porra Rapaz, esse daí tava bruto, hein? Tá cheio de santinho do Haddad aqui dentro Oh, tá rasgando a sacola aqui Tô conseguindo pegar, não Aproveita que tem o santinho do Haddad aí e joga tudo fora aí, ó Pega aqui, esse aqui tá rasgando a sacola, me ajuda aqui Vou te falar, viu, mano Pode arrumar outro assistente a próxima vez O cara é vagabundo esse aqui O cara fica inventando desculpa Quando ela tá rasgando, não sei o que Só pra deixar ir pra tudo Tô achando que esse trampo aqui é 24x36, hein? Eita, 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 pô Calma aí, tiazinha Aí, parceiro, do seu lado o lixo, ó O cara avançou no seu lado Ah, tô no seu Vai, mano, do seu lado Vou te contar, hein Tô sendo seu amigo, hein? Olha quem fala Sentado lá, não levanta a bunda pra nada Chora, pô, a gente tem que construir isso daqui rápido Aí, parceiro, do seu lado Vai ficar tudo do lado dele, então Pois a gente tá aqui com a mão da direita, né? Só com o do lado dele, por favor Só lamento pra ele Assim é só ir na contramão, pô Eu vou trocar de lado aí, parceiro? Vou nada, meu lado tá muito bom aqui Aí, ó, na frente da DP agora Só pode descer, viu? Fora a preguiça Ah, agora vai ficar essa briga aí De quem a gente vai colocar dentro primeiro, pô Ah Tô cara muito folgado mesmo, viu? Já tá indo mal Mas já subiu É lógico que eu já catei o meu, pô O cara catou um e já tá indo embora Aí, ó, terminamos Aí, pô Vamos pra casa Encher a cara agora, irmão Já para na vendinha aí Na mais próxima Pra não ir comprar uma bridge pra nós Vai deixar Você que vai pagar, né? É, o que eu falei Ele vai ter um pagamento maior, né? Bora Concluindo, a gente concluiu Para e desceu Vamos lá Falou o chefe que trabalhou muito aí É, eu acho que aqui não tem nada não, viu? Ah, serve a arma aí pra poder Não, não, não Esse aqui não tem nada pra fazer Não tem nada pra fazer minha cabeça aqui Vambora Ah, tem ração Ei, mas eu vou falar pra você Você só me arruma uns colegas de trabalho fudidos, hein? Eu já tô aqui no meu lado É, é esse tipo de pessoa que atrai, né? Como salário é muito pequeno, né? 10 reais o salário aí Atrai um pessoal desse tipo Tem uma lojinha ali perto, né? Eu troco a rota aí A gente fez o serviço assim bem rapidinho, né? Então ainda dá pra dar uma enrolada Dá pra dar uma enrolada, né? Tá bom, vamos lá Mas aí, né? Não vai passar lá na garagem não Pra ver se a gente pega o reciclável No porta-malas do Opala? Que garagem, rapaz Eu falei, eu tô ligado nesse bem não Rapaz, o cara deu um lixo reciclável Pra nós do bom Você não quer ir lá buscar Ele falou que você sabia Pode falar com o caminhoneiro que ele sabe Ele falou que você sabia Não, acho que tava confundindo Vamos parar aqui Eita Esse daí tá... Sei não, hein? A gente tá acionando... Eita Vou te falar um negócio, viu, irmão? Nem bebeu, já tá assim Não vou falar mais nada Aquele que tá ali fora de certo Ele aprendeu a dirigir contigo Na mesma autoescola Porque o jeito que ele estacionou o carro ali E aí, como que vai ser aí? Como que vai pagar cada um por sua conta? Como é? Eu vou comprar pra gente aqui, ó Vou comprar uma cervejinha pra nós Aí, pô Riquinho Já banca na hora, né? Riquinho? O senhor foi o que tirou o Mars aqui do serviço? Vambora, ó Que a gente entregar o caminhão A gente toma uma gelada O senhor quer tomar uma agora? Pra você já ir dirigindo no grau Não, não Eu sou uma pessoa de bem, pô Não faço esse tipo de coisa Eu acredito, eu acredito Vamos lá Aí, rapaziada Servidor a grande São Paulo, mano A gente tá testando Serviço de lixeiro aqui, ó Pra você poder fazer com os amigos, mano Você só não pode pegar um amigo vagabundo Igual o meu parceiro killer aqui, ó Eu não vi isso, não É, até que o dia foi bom O serviço rendeu Não, a gente vai descobrir se rendeu agora, pô Ah, rendeu, rendeu, pô Eu vou pagar a cerveja Eu vou pagar a cerveja Calma aí que eu vou passar a cerveja Mas não vai comemorar agora o serviço Pera aí É, mas a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui, né? Porque dirigindo aquilo vai ser É, tem que ir lá também Entrar aí no depósito Pra tirar essa rota aqui Horrível, né? Pô, sério? Só duas? Ah, tá Tem dinheiro aí sem não, viu? Você tá me tirando, rapaz Eu te dei duas cervejas geladas Duas Reineken geladinhas e verdinhas Você tá reclamando Vamos lá tirar essa roupa que tá fedendo Não aguento mais sentir aquele cheiro Meu Deus do céu É que você não tava atrás Ô, pera aí, pera aí, pera aí Vem cá, vem cá, vem cá Desce aqui, pera aí Não tira a roupa não Vem cá, vem cá Vamos levantar a mão todo mundo aqui Só pra me tirar uma print aqui Ela tá levantada, meu senhor Os três patetas Vamos lá, vamos tirar a roupa Ah, pelo amor de Deus Vamos lá Ah, bem melhor Eu confesso que aquela toquinha Era bem mais bonita, viu? Vai esconder esse cabelo aí Por que tu não passa uma máquina zero Nesse daí, hein? Tá maluco, rapaz? Olha, tem dignidade, meu irmão O teu nome é zero aqui na cidade Seu carro é quantas portas? Vamos chamar um carro Ah, eu tenho uma aqui de quatro Então, mas essa risada aí, o que foi? Então, serve Vai, vai aí Puxa aí, vamos ver, Rui Tô até com medo Ah, eu acabei de ligar aqui pro mecânico E fala que eles chegam em cinco segundos Uhul, aí eu quero um mecânico desse Aí já chegou Bora lá Não, mas logo esse, meu irmão Oh, doido Oh, me desculpa, me desculpa Foi sem querer É a pressa pra tomar cerveja E aí, vamos pra onde? Uai, eu fiquei sabendo que tem uma praça aqui Que tem uns banquinhos bonitinhos pra sentar Vamos lá Então, como que funciona aqui a situação? Vamos lá É, ladril, né? Estamos aqui já esperando Civilizadamente Pô O cara lá na África atirando, né? Não tem paciência, não, velho É, o senhor dirige seu carro Igual o senhor dirige caminhão Não tô vendo diferença nenhuma Rapaz, meu, eu vou falar pra você Sempre deu certo Daqui de trás, dá Dando a vontade de dar um tapinha Nessa cabecinha Oh, vontade de dar um tapinha Pode tirar a mão, hein? Aqui? Ih, pode ser isso Tem uns banquinhos pra gente sentar aqui, ó Boa Calma aí que eu tenho que quitar Calma aí que eu não tô afim de arranhar nada, não É, esse carro Longe de mim de falar que ele tá baixo, viu? Aê, pô Trancar isso daqui, né? É bom, é bom Vamos sentar ali nas mesinhas Ali, ó Aqui, ó Ah, agora Eu acho que duas não vai servir muito, não É, duas não? Será? Acho que não vai durar muito, não Pô Só vai dar aquele efeitozinho, né? Mas o senhor deve ter alguma coisa boa aí, entendeu? Você conhece todo mundo na cidade? Não é possível Pô, o máximo que eu tenho aqui é 15 bananas Não tem muita coisa a mais aqui, não Ah, não, pô Eu tenho umas aqui Eu vou te falar que Ah, eu vou te falar que A que eu tomei já Deu uma onda boa, viu? Vou pegar pra vocês aí uma Eu tinha Eu tinha algumas aqui guardadas Pô, já tá quente Eu quero ver o senhor levantar Eu quero ver o senhor levantar Vai fazer o 4 pra mim agora Eu quero ver Vamos ver Toma aí primeiro Eu quero ver o senhor tomar também Levantar o quê? É, não Primeiro toma a sua cerveja que eu te dei Aí depois o senhor levanta E você vai fazer o 4 pra mim, vai Olha lá, eu tô falando Bateu ainda a onda Dá até pra dirigir Dá pra dirigir? Dá nunca Claro que dá, pô Ainda tá duvidando? Tô duvidando Quero ver Me deixa ali na esquina ali Da frente ali Vamos ver então Nossa Pera até ver isso, vai Pera até ver Vai que eu baleando Mas você tá andando meio torto Não sei se sabe quando você tá indo É claro que eu sei, pô Pode me deixar na Pode me deixar na delegacia de polícia Aqui próximo aqui Que eu preciso fazer uma denúncia lá hoje Ó, ó, ó Deixa a placa Aí, ó, tô falando Longe de mim falar que o senhor acabou de deixar um poste caído ali, viu Meu Deus Ó a viatura, 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 viatura Olha, 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 olha Meu Deus, mano É, ó, pronto? Cuidado, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Boa tarde Boa tarde Você viu ali o carro brilha mais que a careca do piloto? Rapaz, eu tô vendo tudo brilhando Eu tô vendo tudo borrado Rapaziada, quero ver a explosão de like Mano, deixa o like nesse vídeo, ó A gente fez um serviço de lixeira aí, demorou? Eu e o Killer Quero ver, ó, o Fuma também tava participando aí O Dead Joker, demorou? Então, quero ver a explosão de like no vídeo Servidor A Grande São Paulo, demorou? Tamo junto É nóis Valeu E até o próximo vídeo É, pra sentar não é seu Tô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piu da gente Quem do ele pra conversa, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pau 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 Vinha aqui na favela, pra sentar no pau